Você diz que não achas nada de mim Que sou convencido, enfim E sentes um aperto Ficas irritada sempre que me vejo por perto Tuas amigas falam que Tu de mim estás a gostar E tu dás indicativos Quem desdenha quer comprar Falas mal do swag, do flow Da minha voz, do meu mundo Até parece que em mim Te incomoda tudo Vê lá Se escondes uma paixão Dentro desse teu coração E não queres dizer Gostas, medo de sofrer Não sei que tu gostas de mim Miúda, fala, 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 fala mesmo Yeah, não sei Por que 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 não há de mim Chama a chamar a minha atenção Tentas disfarçar Dizes que não há de mim? Dizes que não é bem assim Por que que não há de mim? Diz, miúda, fala, 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 fala mesmo Yeah, não sei Por que 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 não há de mim? Diz, miúda, fala, 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 Olá, 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 olá